Olha aí pessoal, manhã do 17º dia, começaram a nascer as codornas, cheguei aqui agora, está bem na manhãzinha aqui do 17º dia já portanto, então no 16º, ontem eu não fiz vídeo, não nasceu nenhum, está com 8 pelo que eu contei aqui mais na frente, devem ter nascido aí durante a madrugada, e a gente tem mais 3 lá no fundo que ainda estão em processo de saída da casca, então totalizando aí por enquanto 11º. Eu vou dar uma arrumada agora no pinteiro onde eles vão ficar, vou deixar a princípio numa caixa de papelão com iluminação de aquecimento, então eu vou arrumar o local, esses primeiros aqui eles já estão mais espertinhos, ou mais sequinhos, foram os primeiros a nascer, aí eu vou retirar eles daqui e mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui, eu falei da caixa de papelão, mas eu vou colocar primeiro nessa de isopor aqui, essa é uma caixa que tem aí aproximadamente uns 50 por 40, mais ou menos isso, é pequena, mas por enquanto são poucos, então pus serragem ali no fundo, raçãozinha aqui numa tampa, ração para pintinho, pus dois bebedouros ali, o branquinho tem água, água normal, água pura, e o azulzinho aqui está com água com um pouquinho de açúcar. Eu tenho o Vitagold, deixa eu mostrar aqui, para dar para eles, mas eu ainda vou dar uma olhada, ver se pode dar já desde o primeiro dia, como eu falei a primeira vez que eu estou criando, então eu vou dar uma estudada ainda nele antes de colocar. Aqui é uma tampa que eu fiz aqui para a caixa, aproveitando um isopor, está com uma lâmpada incandescente, que é aquela que esquenta, eu tenho dúvida se não vai esquentar muito aqui, a ideia é deixar desse jeito aqui. Eu tenho ainda uma outra caixa de isopor, está aqui, do mesmo montado, do mesmo jeito, e a de papelão que eu falei é essa aqui, já é bem maior, se chegar ao dobro de tamanho, talvez a gente vai ter que migrar eles para lá depois, conforme a quantidade que nascer. Mas por enquanto eu vou tirar esses que estão aí, podem já estar com fome, de ter nascido aí algumas horas, durante a madrugada, e vou colocar eles aqui. Deixar a tampa aqui do lado para facilitar. Vamos abrindo aí e tirar os bichinhos. Eu acho que eu vou pegar, para não deixar muito tempo aberto aqui, eu vou pegar um pote, alguma coisa aqui, vou pausar o vídeo para pôr eles todos dentro de uma vasilha menor para depois pôr na caixa. Aqui, pessoal, eu preparei um pote de sorvete com uma serragem no fundo, para não ficar muito liso para eles. Agora a gente vai abrir aqui e retirar. Estou abrindo aqui, os bichinhos já começaram a cair, olha. Olha, um pritinho. Esse aqui ainda está um pouquinho molhadinho, acho que eu vou deixar esse aqui ainda. Eu estou aprendendo as cores aí, então é normal se eu errar alguma coisa. Mais clarinho. Três. Branquinho. Achei que fosse sangue na cabeça, mas é uma manchinha. Quatro. Cinco. Os demais, pessoal, ainda estão meio fraquinhos, estão meio ainda nascendo. Eu vou ainda deixar eles aí, olha. Tem mais cinco aí já, olha. Seis. Então eu vou deixar eles aí ainda. Aqui a gente tirou só cinco, então, ao princípio. Os outros seis parece que ainda estão fraquinhos lá ainda, acho que nasceram mais por último. Eu vou pausar aqui pra mim ligar a lâmpada, acertar aqui a caixa, já retorno. Posicionei a caixa aqui ao lado da chocadeira. Já liguei ali a lâmpada pra dar uma aquecida. Vou dar só uma acertada aqui depois, um pouquinho mais pro fundo ali, ficar bem posicionada. E vou soltar os bichinhos aí. Eu vi que tem um pessoal que cria, que comentou aí. Vi uns dois vídeos sobre isso, pra pegar eles e molhar o bico na água, pra que eles entenderem que ali é água. Já ouvi outros dizerem que é um instinto natural, que não precisa. Então aí não sei exatamente qual é a melhor medida. Eu vou pausar o vídeo aqui pra mim tirar eles aqui de uma forma um pouco mais cuidadosa. Vou ter que remover aqui essa parte da lâmpada. E acho que eu vou fazer isso essa primeira vez. Ou fazer com alguns e não vou fazer com outros, até pra gente verificar se faz sentido isso ou não. Mas vou pausar o vídeo aqui, então terminar de ajeitar eles aqui, ó. E aí, assim que a gente tiver mais pra tirar ali, ou tiver nascendo mais, a gente retorna. Olha aí, pessoal. Tirei mais dois pintinhos ali de dentro da chocadeira. Sete aqui por enquanto, todos bem espertinhos, já comendo um pouquinho, tomando água. Eu tirei esses aqui pela manhã, então não sei há quanto tempo eles estavam nascidos. Sei que tem um pessoal aí que recomenda que deixe até 24, 36 horas dentro da chocadeira pra não mudar a temperatura. Eu tô com uma lâmpada incandescente ali, ó, de 70 watts. É bem quente. Aumentei um pouquinho aqui, ó, com as cartelas, ó. Pra que tenha uma entrada de ar lá no final também. Porque a temperatura aqui, apesar desses sensores, esse aqui eu acabei de pôr ele. Por isso que ele tá 30, tá mais baixo a temperatura. Eu estava com esse aqui, ó. Ele tava marcando 40. Acabei de trocar, tá 39, já tá aqui fora. Mas eles não são nem um pouco confiáveis, como eu já falei na parte anterior do vídeo. Mas eu imagino aqui, pelo que eu tô sentindo, que a temperatura outra tá muito parecida com a dentro da chocadeira. Em torno de 37, às vezes 38. Não tá variando muito com relação a isso. Mas é mais um axômetro, na verdade. A temperatura vai subir, ó. Porque eu acabei de colocar. Eu vou deixar, acho que depois dos dois, inclusive. Como eles não são precisos, pra tentar ter uma média aí dos dois. E eu vou retirar mais alguns pintinhos ali. Eu vi que já tem 10 nascidos ali dentro, além desses 7 aqui. Alguns estão molhadinhos ainda, então esse eu vou deixar. Mas eu tô tirando, porque, assim, de uma forma mais rápida, né? Faz 3 horas que a gente já colocou esses aqui. Porque também tem um ponto negativo de deixar ali dentro, que é o fato deles começarem, depois que tá bem sequinho, eles começam a andar ali e balançar os outros ovos. A gente já desliga a rolagem no 15º dia, justamente, pra que o pintinho se posicione numa forma interessante pra nascer. Então, com esses já nascidos circulando ali, rolando nos outros ovos, atrapalha esse aspecto também. Então, como a gente tá aqui num dia quente, a gente não tá num dia frio. E a temperatura aqui, apesar de eu não ter esse controle preciso, eu acredito que esteja bem parecida com a de lá de dentro. Esses aqui tão muito bem. Às vezes eles ficam assim, ou mais quietinhos. Eles começam a correr, já batem as asas um pouquinho também, ó. Tem um comendo. De vez em quando eles tão aqui tomando água, já sujaram ali um pouquinho. Então eu vou tirar os que tão sequinhos e já trazer pra cá. Vamos ver qual que a gente consegue aqui remover rapidinho, já que estejam mais sequinhos. Eles caem aqui, ó. Então tem que ter bastante cuidado. Aí, ó, ficou bem sequinho esse já. Opa, aqui começaram a cair aqui, caiu um molhadinho aqui. Vamos tirar eles com calma. Esse pretinho aqui também, ó. Esse aqui eu vou devolver ali na chocadeira, que ele ainda... Ui, ui, ui. Caiu fora aqui. Ele ainda está molhadinho. Esse aqui vai ficar lá. Aqui, ó, mais um. Mais outro. Acho que esses outros eu vou deixar aí, ó. Tem quatro aí ainda, um pouquinho mais molhadinho. Eu tirei quatro aqui, são oito. E já tem mais dois lá no fundo. Eu vou fechar aqui rapidinho. A temperatura baixou aí um pouco mais de um grau. Vou pôr rapidinho aqui, que aí eles não sentem o choque de temperatura. Eu vou pausar o celular agora, vou tirar as casquinhas, algumas casquinhas ali que eles já eclodiram. E aí, na sequência, a gente volta pra acompanhar aí o nascimento dos demais. Um detalhe, pessoal, que até agora não nasceu nenhum ovo de chinesa. E tem um se mexendo lá no fundo, ó, mas eu acho que ainda não é dos meus, ó. Essas duas fileiras aqui, ó, não dá pra ver, ó, tá com reflexo, mas essas duas últimas aqui eram das minhas codornas. Não eram dos que eu comprei. E dessas minhas, por enquanto, não nasceu nenhum ainda. Mas a gente fala sobre isso aí mais pra frente. Pessoal, um outro aspecto que eu tô resolvendo tirar, ó, aqui a gente já tá com mais... Acho que seis ou sete nascidos, ó. Apesar desses furinhos aqui na bandeja da chocadeira, a superfície é lisa. E eles estão vindo principalmente pra essa parte aqui, pra esse canto, ó, onde até nem tem furos ali, ó, bem no início. Tá bem ruimzinho de ver, eu não quero abrir aqui agora pra não prejudicar eles. Mas eles nascem assim meio bambu, né, então eles vão tentando fixar, se firmar, né, o pezinho no chão. E a gente sabe que um dos problemas aí que aleja às vezes os pintinhos é isso, é ele tá numa superfície muito lisa. Eu não sei se eu tô certo aí no meu julgamento, mas é mais um dos motivos, porque assim que eles estão sequinhos aqui, eu estou tirando. Pra que eles firmem aqui daí o pé na serragem, aqui na caixa de desopor, que eu estou usando como pinteiro aí. Fica mais fácil eles firmar o pé. Outro detalhezinho, não sei se vai dar pra ver ali no fundo, ó, mas dessas duas últimas fileiras aqui, que são os ovos das minhas codornas aqui, que não foi os que eu comprei, já tem um nascendo lá, ó. Bem ruimzinho a imagem, mas tem um nascendo lá. Tchau. 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 Fechando aqui então, pessoal, o décimo sétimo dia, primeiro dia de nascimento dos pintinhos. Coloquei ali o Vitagold também, então a gente ficou com o Vitagold, água com açúcar e água normal, além da ração pra pintinhos. Observa esse, mais aqui ao centro, ó, ele nasceu com as perninhas arriadas, ó. Eu não sei se ele nasceu assim ou se ele se machucou na chocadeira, mas quando eu percebi ele ali dentro, acredito que, ó, se mexendo ali, ó, não fazia nem umas duas horas que ele tinha nascido, ainda estava até um pouco molhadinho, eu já retirei ele de lá, já que a superfície ali, apesar dos furinhos, ela é um pouco lisa, né, e coloquei aqui, mas não resolveu, tá com as perninhas aí arriadas, acredito que não vá sobreviver. Mas a princípio o único aí com algum problema. A gente tá com 29 então aqui, que nasceu nesse primeiro dia, contando esse aí, e agora, fim do dia aqui, já nasceram aqui mais dois. Nasceram aqui esses dois últimos e mais alguns antes desses meus, ó, que tá com um reflexo ruim, vou abrir rapidinho aqui, que estavam aqui nessa parte, ó, então acabaram nascendo bastante dos meus. Um detalhe que eu notei, ó, observa que aqui nessa faixa, ó, nasceu a maioria, aqui na frente nasceu um ou dois só, aqui na segunda, na segunda e na primeira, que nasceu bastante também, e lá no final nasceram alguns também, ó, que é justamente em cima do quadrado ali da resistência, ó, que não vai dar pra ver ela toda, mas dá pra ver que ela circunda aqui, ó, e no meio, onde tem a ventoinha, ó, não nasceu um, nenhum, nenhum, nessa parte aqui do meio. Então não sei se é alguma questão aí relacionada ao aquecimento dessa parte, e chinesinha também, nesse primeiro dia, não nasceu nenhum. Então a gente vai encerrando aí esse primeiro dia de acompanhamento, amanhã pela manhã a gente retoma, e vocês acompanham ainda na sequência desse vídeo. E aí E aí E aí E aí